Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Estilo. Vou ser sintonizado aqui com o canal 19 da NET Santa Maria. É sempre uma alegria a gente poder trabalhar junto, repassar informações, discutir ideias e duas vezes ao dia chega até a sua casa junto de você essas informações é o nosso programa que a gente faz com muito amor. Vai acompanhar conosco muitas tendências agora sobre as colorações de muitos meses sem retocar as raízes cortes infantis, cortes masculinos e uma bela mensagem ao 20 de setembro que estamos chegando aí no Che Barbaridade, Che Guri ao Dia do Gaúcho. Você que assiste esse programa via YouTube do mundo inteiro aí junto com a gente ligado e aí inscrito no nosso canal vai saber um pouco sobre o que é o 20 de setembro, a história do Gaúcho. Então fique ligado aí que realmente o programa foi feito com muito amor pra você. O programa Estilo está no ar. É tão engraçado, né? Nesta prisão que nos sentimos é justamente essa loucura da pandemia. Nós estamos presos, amarrados e aí os cabelos ficam com aquela raiz desta, deste tamanho e a gente não se sente bem, nós não podemos perder a vaidade. Nós, como a gente comenta em todas as programações, temos todos os cuidados de segurança, todos os protocolos. Vem até a gente, vamos sair dessa prisão, vamos se cuidar da nossa vaidade também. Com todos os critérios da saúde, eu cuido de você, você cuida de mim, mas não podemos deixar nós estarmos presos tanto tempo. Vamos cuidar da vaidade da gente. Então este quadro é justamente de pessoas que estavam inseguras nessa quarentena toda e agora estão vindo porque não aguentam mais. Vamos sair da prisão. Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Acompanhe conosco agora um bloco cheio de transformações e cortes. Acompanhe conosco agora um bloco cheio de transformações e cortes de transformações e cortes de transformações. Acompanhe conosco agora um bloco cheio de transformações e cortes de transformações e cortes de transformações e cortes de transformações. Acompanhe conosco agora um bloco cheio de transformações e cortes de transformações e cortes de transformações e cortes de transformações. Acompanhe conosco agora um bloco cheio de transformações e cortes de transformações e cortes de transformações e cortes de transformações. Acompanhe conosco agora um bloco cheio de transformações e cortes de transformações e cortes de transformações. Acompanhe conosco agora um bloco cheio de transformações e cortes de transformações e cortes de transformações e cortes de transformações e cortes de transformações. Acompanhe conosco agora um bloco cheio de transformações e cortes de transformações e cortes de transformações. Acompanhe conosco agora um bloco cheio de transformações e cortes de transformações e cortes de transformações e cortes de transformações. E aí galera, o que vocês estão esperando para vir aqui no Lucimar? Aqui é um lugar bem massa! Então No próximo bloco tem mais vestido pra mim A gente nunca ficou tanto tempo em casa, né? E é por isso que a gente tem que valorizar ela em cada detalhe Oi, eu sou a Letícia E hoje eu vou te mostrar minha nova casa Aqui no Residencial do Anistério Aqui na sala a gente pode assistir um filme Curtir a casa mesmo Além disso também tem um espaço gourmet Que inclui uma churrasqueira e uma cozinha Que dá pra gente reunir a família Fazer aquele jantar gostoso Agora a gente tá aqui no meu quarto Que é uma suíte com sacada A gente também tem mais dois dormitórios Além desse E um banheiro social E pra quem não tem filhos Aqui no segundo andar dá pra gente transformar Um dos dormitórios E um quarto pras visitas Ou um escritório Também tem um lavabo Tem uma lavanderia E espaço pra dois carros Aqui tem aberturas em PVC Piso em porcelanato Que meu pai adora E se meu pai ama É porque é um produto de qualidade As escadas são revestidas em mármore travertino E com guarda-corpo em vidro temperado As torneiras tem água quente e fria Ah, também tem um pátio fechado Então tem segurança total Para as crianças poderem brincar lá fora Agora a gente tá aqui no meu espaço gourmet E ó, churrasco tá quase pronto E tudo isso fica muito bem localizado Aqui perto tem farmácia Supermercado Clube E as vantagens não terminam aí não Porque a gente consegue financiar Até 80% do valor do imóvel Sabe que eu tava com vontade? Eu trocadei carro E aí eu pensei Será que eu compro um carro agora? Será que eu compro um imóvel? Só que com esse imóvel aqui do Dona Esther A gente não precisa ter que escolher Entre um ou outro Porque ao fazer esse investimento Eu ganhei 30 mil reais de bônus Pra escolher um carro Na Vitor Hugo Automóveis Ah, e se trocadei carro não tá nos planos Ainda tem 15 mil reais em bônus No próprio imóvel Eu podia continuar aqui Falando de todas as vantagens Que esse condomínio nos proporciona Mas que tal vir conhecer? O Condomínio Residencial Dona Esther É um empreendimento com padrão de qualidade FS Moreira Pois é, esta pandemia faz Com que realmente a mulherada Ela fica mais contida Mais reservada Até porque como a gente conversa Em todos os programas Todos nós somos De risco E precisamos nos cuidar Uns aos outros Mas o que eu quero dizer pra vocês É Aos poucos Todos vão criando um pouco de coragem De dar umas saídas Com todos os processos de segurança E se cuidando Mas é pra mostrar O tamanho das raízes Dos cabelos Pra gente fazer as colorações O quão estão grandes E aí a gente leva Um pouquinho mais de tempo Pra poder Fechar bem essas raízes Para deixar mais belas Então não se sintam inseguras Podem vir que nós estamos Com todos os processos de segurança Assim como estas Belas e jovens senhoras Que vocês vão acompanhar Algumas dessas colorações Dessas transformações De seis meses Sem retocar os cabelos Acompanhem com a gente E aí Legenda Adriana Zanotto 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 20 de setembro, dia do gaúcho. Acompanhe agora uma bela mensagem do dia 20 de setembro. 20 de setembro é celebrado o dia do gaúcho. Você sabe por quê? A data celebra a Revolução Farroupilha, uma guerra que durou dez anos, de 1835 a 1845. Travada entre o Estado e o Império Brasileiro, motiva pela economia, pelo preço do charque e injustiças sociais. Questões históricas, questões históricas à parte e polêmicas, esse povo tem como característica ser hospitaleiro, guerreiro, objetivo, irônico e muito trabalhador. Então, nós do programa Estilo, vamos aproveitar esse povo tão guerreiro, com algumas expressões, costumes, costumes, gastronomia e paixões da cultura gaúcha. Olha só, pode falar mal do Rio Grande do Sul, desde que seja gaúcho ou, no máximo, filho de gaúcho. O povo gaúcho tem orgulho do seu Estado, tem orgulho de ter nascido lá, tem orgulho das suas tradições. E seja em qualquer lugar que tenha um gaúcho, você poderá ver uma cuia de chimarrão, ou a camisa do Grêmio, ou do Inter, ou se tiver um churrasco, ele estará perto da churrasqueira. Muitos podem chamar de bairrismo, sim, e eles têm orgulho. Por isso, o Brasil afora e muitos países vizinhos fazem piadas com essa questão. Mas anota aí, só gaúcho pode reclamar de gaúcho, ou falar mal do Estado. Dicionário gauchês, bate! Você sabe o que significa peneia, ou barbaridade, guri? Quem tem um amigo ou uma amiga gaúcha para se chamar de seu, já está acostumado a escutar certas expressões bem características desse povo. Aprenda algumas palavras gaúchas e seus significados. Vamos lá! Bah! É uma interjeição que vale para quase tudo. É claro, dependendo da entonação. Pode ser usado como surpresa, rejeição, raiva, medo, alegria, aprovação e até admiração. E barbaridade? Vocês sabem o que significa? Designa admiração, espanto, surpresa, estupefação, aprovação e até admiração. Barbaridade? Designa admiração, sim. Tchê é uma interjeição exclamativa para chamar a atenção de alguém. Tem quem acredite que tchê significa cara, mas é muito mais intenso que isso. Tchê significa bá cara. Tri, uma versão minimalista, adaptada pela geração Y do antigo trilegal, que caiu em desuso nos anos 1990. E o capaz? Significa o que, gente? Imagina! Na prática, o exclamativo capaz significa não precisa ou não se preocupe. Enquanto isso, dizer bem capaz significa não e dizer capaz que não significa sim. Entenderam? Vamos lá! Se arrepiar significa tirar sarro, fazer graça. E peleia? Peleia significa briga, disputa. Guri? Mas, bá, guri! Guri? Menino, garoto. Guria? Menina. Garota. E o chimarrão? Vocês já devem ter visto? Sempre com uma aculha e a térmica, em todos os momentos, na praia, na serra, no aniversário, no jogo de futebol, no trabalho, de dia, de noite, inverno, verão, etc. Sabe por quê? Porque é a bebida tradicional dos gaúchos. E entenda, se bebe quente, é amarga e não. Você não pode tomar só um golinho e nem ouse perguntar se pode colocar açúcar, Tchê. E o clássico grenal? Ah, se você é gaúcho, então você torce para o Inter ou para o Grêmio. Sim, no futebol do Rio Grande do Sul, tem uma grande disputa entre clubes, internacional e Grêmio. Tem outros times, como juventude, esportivo, Caxias, mas o estado se divide mesmo nesta peleia entre os dois. E o grito de guerra nos estádios é bem bairrista. Ah, se eu sou gaúcho! E o churrasco? É um evento? Não é uma refeição? Não é novidade para ninguém que o churrasco é o prato típico do Rio Grande do Sul. Mas ele não é só uma refeição, ele é um evento lá pelos pagos. A tradição gaúcha remete ao companheirismo, à confraternização, ou seja, é aquele momento de reunir a família, amigos e as pessoas mais queridas. É o momento de comer devagar e sem pressa. Além da carne, o que não pode faltar no churrasco dos gaúchos? Aquela salada clássica, claro, de maionese. E também aquela polentinha. E agora vamos falar do X. É um patrimônio valioso. Nada de cachorro quente ou misto quente. O lanche tradicional é o X. Não sabe o que é X? Como explica? Não é um sanduíche. Não é igual a um hambúrguer. Ele é bem peculiar. Ele tem um pão diferenciado, bem grande, e é maçudo. E vai prensado com muitos recheios e salada. Pode ter bife, pode ter frango e até coração de galinha. Ou tudo junto também. Ou ter sabores diferenciados, como estrogonofe, ou empreveiro, que junta todas as carnes do cardápio. Hum, uma delícia! E as músicas típicas da região? Sim, as músicas gaúchas são diferentes. Mas como assim? Elas têm um linguajar bem característico do estado. Mas encantam muito as pessoas que gostam de conhecer novas culturas. E todos sabem cantar o hino do Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Você sabia que todo estado tem um hino? Os gaúchos cantam o hino em qualquer lugar. E sabem a letra todinha do início ao fim. Ah, e lá vai uma dica, gaúcho. Não gosta que os brasileiros ou os estrangeiros se refiram ao Rio Grande do Sul simplesmente como sul. Tem que falar Rio Grande do Sul. É, a gente fala sempre com muito amor o programa. Mas é tudo muito rápido e chega ao final. Tchê! Feliz dia do gaúcho. Com uma cuia de chimarrão. E um bom de um churrasco. Como na mensagem vocês viram as nossas tradições. E a gente é um pouco barrista mesmo. E é muito gostoso a gente se sentir orgulhoso de ser gaúcho do Rio Grande do Sul. E não do Sul. Então acompanhe conosco agora, claro, a nossa top model, a Maria Luísa. Umas fotinhos aí super bacanas. E a gente fica muito agradecido por todas essas informações que nós passamos. E vocês terem compartilhado conosco este lindo programa. Obrigado à TV Santa Maria, à nossa produtora Thais. E assim a gente vai trabalhando. E vai elaborando sempre muitas novidades para vocês. Ok? Muito obrigado! Obrigado! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto